O caso é investigado pela 2ª Delegacia da Mulher de Goiânia. Já foi ouvida a vítima que está bem, que não está internada. Ela relata muita violência, momentos de muito pânico. E ela diz também que não é capaz de fazer o retrato falado do agressor. Nós temos apenas as imagens dele fugindo de bicicleta. A Record TV Goiás mostrou em primeira mão o caso das mulheres que conseguiram escapar da tentativa de estupro quando uma delas pulou do primeiro andar do salão de beleza onde as duas trabalhavam, no Parque Oeste Industrial. O crime foi na última sexta-feira. Pouco antes das 11 da manhã, o homem chegou ao local de bicicleta. Ele ameaçou as vítimas com uma faca e roubou celulares e dinheiro. No final, tentou abusar sexualmente das mulheres. Ele virou para mim e falou assim, então o negócio é o seguinte, você quer tirar a roupa? Ou você quer levar uma facada no pescoço? Aí a gente ficou sem reação, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso. Aí ele pegou a faca e falou assim, anda, anda, anda. O homem fugiu só depois que a proprietária do salão pulou do primeiro andar. Juliane lesionou uma vértebra da coluna e já passou por cirurgia. Ela está internada no Hospital de Urgências de Goiânia, sem saber se e quando voltará a andar. Eu acho que vai dar tudo certo, eu tenho confiança e acredito que é só questão de tempo agora para eu recuperar. Paciência, fisioterapia, mas logo, logo está bem, se Deus quiser. Enquanto isso, o bandido continua por aí. No dia do crime, ele deixou os celulares caírem enquanto era perseguido por moradores do bairro. Mas todos os aparelhos eram frutos de outros roubos. Nenhum era do suspeito. Em um caso como este, toda e qualquer informação que possa ajudar a identificar o criminoso é muito importante. Portanto, os canais de recebimento de qualquer pista são o 197 da Polícia Civil ou o 3201-6344 ou 3201-6332 aqui da DEAM. Essa participação da população é muito importante porque o fato dele usar máscara e óculos permite apenas que pessoas que o conheçam possam identificá-lo a princípio. Então é isso, nós pedimos o engajamento da população, por acaso algum vizinho, alguma pessoa que o reconheça pelas imagens divulgadas pela imprensa, que entre em contato conosco no disco de denúncia e forneça maiores informações.